...essas cores, pra formar o arco-íris, lembra? Galera participando do carnaval. Você que participa de todo o Brasil, mundo afora, mandando seu vídeo. A gente quer te ver por aqui. Você no carnaval, vamos lá. Alô, alô pessoal do Brasil. Um abraço pra vocês, diretamente da Flórida. E que vocês tenham um bom carnaval e se divirtam. E, apesar da distância, nós também aqui estamos em ritmo de samba. Um abraço a todos, e principalmente o pessoal de Curitiba. E vamos que vamos! Que beleza! Olha o tamborim! É, Luiz! Olha o Fábio, lá dos Estados Unidos!